Fala pessoal, Danilo aqui. Galera, existem hoje basicamente nove carros diferentes ali que entram dentro de todas as isenções atualmente. E quando a gente fala todas as isenções, a gente tá falando de todas mesmo, né? Porque é isenção total do IPI, o IPVA também total, tudo vai depender de qual estado que você mora, porque tem estado aí que o teto do IPVA ele chega a quase 150 mil reais inteiro e alguns outros estados a condição não está nem ligada ao valor do carro e sim a outras regras. Então dependendo onde você mora, verifique com a Secretaria da Fazenda pra você descobrir o que você precisa fazer pra conseguir isenção total do IPVA, ok? A única que fica parcial é o ICMS, porque o ICMS ele tem uma regra que envolve todos os estados, ok? E hoje limitado a 100 mil, mas no ano que vem ele vai subir para 120. Então além dos carros que fazem parte dessa lista, a gente vai ter outras versões e outros modelos também no novo teto por conta do preço deles, beleza? Então vamos começar falando de todos esses modelos que já fazem parte das isenções atualmente pra deixar vocês aí atualizados sobre esses carros, tá certo? Vamos lá então, iniciando pela Fiat, que tem hoje dois modelos, sendo um em duas configurações diferentes. Primeiro deles é o Argo Drive 1.3 CVT, e só acrescentando também, todos esses já são com câmbio automático, tá? Que é hoje aí uma das preferências e também pra maioria dos PCDs que tem que dirigir carro com transmissão assim, beleza? Vamos lá. Argo Drive 1.3 CVT, o hatch compacto da Fiat, que hoje tem o preço normal de R$ 92,990, e acaba caindo lá com as isenções para R$ 75,931. O Argo Tracking, que é a versão aventureira, preço normal R$ 97,990, e com as reduções cai para R$ 80.448. O sedã de entrada na configuração Drive, que é o Cronos Drive 1.3 CVT, sai de R$ 97,990, indo para R$ 79.191. Vamos agora falar da Chevrolet. A Chevrolet tem o Onix Turbo na versão de entrada, não tem nenhuma nomenclatura, é a mais simples de todas, apesar do câmbio automático. Preço normal R$ 98,650, e com as reduções ele cai para R$ 86,856. Você percebe aí que ele é um pouco mais caro, porque a isenção do IPI em motor 1.0 é um pouco menor. Quando a gente fala do HB20 da Hyundai, mesmo raciocínio, ele tem motor 1.0 turbo, câmbio automático, que é a configuração Sense, sai de R$ 98,390, caindo para R$ 84,804. O grupo Stellantis, mas falando precisamente ali de Citroën e Peugeot, que compartilham muitas coisas, eles também têm dois modelos, que é o C3 e a novidade Peugeot 208 Alure, com motor turbo e câmbio CVT. Vamos falar dos dois juntos. O C3 é na configuração Philpac 1.6 automática, que é a mais completinha de todas, saindo de R$ 97,990, indo para R$ 80,824. O 208, na configuração Alure, já estreando o motor turbo da Fiat, o câmbio CVT da Toyota, sai de R$ 99,990 e cai para R$ 79,581. Em termos de configuração dos carros aqui, envolvendo itens de série, a gente fala ali de central multimídia, seta no retrovisor, rodas de liga leve e muitas outras coisas, o 208 é praticamente um dos mais completos de todos e a faixa de preço também uma das menores, porque tem outros carros aqui, como vocês viram, que são menos equipados e mais caros. Então, o 208 aí, ele está com uma condição muito boa, que a Peugeot, ok, está colocando para o público PCD, certo? Vamos falar de um outro carro que também antes não tinha, dentro das isenções, mas passou a existir e faz pouco tempo, que é o Polo, configuração Sense, motor 1.0 turbo com câmbio automático, preço normal R$ 99,990, caindo para R$ 87,495. Então, olha a diferença como é, o preço normal é praticamente o mesmo aqui no caso do 208, mas o preço com a isenção é muito mais caro. Isso se dá por conta também de bônus de montadura, o bônus faz uma diferença muito alta. Então, entra até aquele pensamento que muitas pessoas ficam se questionando. Será que quando mudar o novo teto, as montadoras vão continuar dando bônus ou não, vão retirar? Olha, hoje tem modelo dentro de todas as isenções e com bônus de fábrica também. Então, é uma possibilidade, tá? Apesar de não ser algo fixo. Pode ser que as montadoras mudem as estratégias aí no decorrer do tempo, né? Então, é bom a gente ficar acompanhando. A Toyota continua oferecendo o Yaris XL, que é a configuração de entrada 1.5 CVT, na configuração hatch e na configuração sedã. O preço é bem parecido. O hatch sai de R$ 99,850 e cai para R$ 83,814, enquanto o sedã sai de R$ 99,920 e cai para R$ 83,879. De todas essas marcas aqui, pessoal, parece que as únicas que oferecem 5 anos de garantia são ali Hyundai e Toyota. As demais são 3 anos. E como dito para vocês, as configurações mudam muito. Tem configuração mais completa, com mais desconto, tem configuração mais simples e não necessariamente mais barata. Tá tudo meio que misturado. Na hora de escolher, é bacana analisar um por um mesmo e entender como que vai ficar a questão aí do preço que você tá pagando com o carro que você tá levando. É legal fazer essa análise. Tá certo? Qualquer coisa, deixe os seus comentários aqui pra gente e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!